Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia, e hoje eu tô aqui com mais um daqueles vídeos que eu adoro trazer aqui pro canal, que são os vídeos de listinha, dessa vez com uma listinha de músicas que não são exatamente o que parecem. Antes de começar, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like, me segue no Instagram, que é o Roblox e K-Play, e é isso aí, vamos lá! Faz muito tempo que eu não trago aqui pro canal um vídeo mais descontraído, uma coisa mais de boa, sem polêmica, só pra gente dar um pouquinho de risada, ou sentir vergonha alheia, e como pro WikiPlay dessa semana eu trouxe muita notícia boa, eu acho que é bom que a gente siga nesse clima mais leve, pelo menos por uns dias. Então, como eu disse, hoje eu tô trazendo aqui pro canal uma listinha de algumas músicas que não são exatamente o que elas parecem ser, e o que eu quero dizer com isso? Tô falando de músicas que parecem ter um conceito fofo, mas às vezes a letra tá falando sobre um outro tipo de coisa, pode ser uma música que parece alegre e feliz, e na verdade tá falando sobre algo muito triste, ou uma música que parece sobre coração partido, fala sobre outra coisa, enfim, vocês entenderam o conceito, né? São realmente músicas que a gente não consegue realmente entender o que tá acontecendo só ao escutar, e se a gente não for atrás da tradução, provavelmente nunca vai saber o que realmente tá se passando ali. Mas é isso, vamos pra nossa lista. E eu preciso começar esse vídeo falando da música que me inspirou a fazer essa listinha, que é Whiplash, do The Boys. E aí eu sei que quem sabe inglês vai falar assim, mas notícia, tá no nome da música o tópico. E assim, gente, apesar de eu saber inglês, Whiplash eu acho que é uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar até essa música, ou sei lá, eu tinha escutado, mas eu não tinha prestado atenção no que realmente era, Então eu não fazia ideia sobre o que a música tava falando. E sonoramente falando, Whiplash é uma música extremamente fofa. Além do fato de que quando os meninos apresentaram ela nos music shows, eles também vieram todos trabalhar assim, num conceito mais fofinho, fantasiado, sabe? Uma vibe muito, muito da fofinha mesmo. Então eu tava tipo, ah, que bonitinha The Boys fazendo conceito fofo, né? Super combina com eles. Até que eu reparei que em um certo momento da música, eu acho que na ponte, o Kevin canta assim, Touch Me, que significa me toque. E aquilo me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Fui procurar o significado da palavra Whiplash, e descobri que Whiplash significa chicotada. E aí eu fui atrás da letra da música, porque eu pensei, o que que tá acontecendo aqui, sabe? E nossa, que erro. Eu preferia ter continuado ignorante, sem saber sobre o que a música tava falando. Eu só vou ler algumas frases aqui pra que vocês entendam o conceito, tá? E esse vai ser um momento, assim, de muita vergonha, porque... Enfim, mas eu vou ler aqui pra vocês, e daí vocês depois procurem a letra da música pra ler inteira, tá? Porque o negócio é muito mais pesado do que o que eu vou ler aqui. Mas eles cantam assim, Enfim, né? É muito poético, né? É muito poético o conceito. Depois vocês leiam a letra inteira, ouvindo a música, porque daí vocês vão entender a confusão que causa ouvir eles cantando de um jeito fofinho, e tu saber que é esse tipo de coisa que tá sendo dito na música. Eu pedi pra vocês no Instagram a recomendação de quais músicas não são o que parecem. E eu acho que uma das músicas que eu mais recebi foi Crown, do TXT. E eu acho que isso é por conta daquele meme que rola, de que Crown é música de corno. Por conta do Tem chifres nascendo na minha cabeça e eu amo. Só que se a gente for analisar a letra de Crown, na verdade, a música tá falando sobre uma pessoa que se sente sozinha, se sente excluída do mundo por ser diferente. Eu sou a única coisa má nesse mundo. Me salve. Talvez eu tenha me tornado um monstro. E aí ele encontra alguém que é diferente. Alguém que é diferente como ele, só que essa pessoa tem asas ao invés de chifres. Mas é você. Sua vida mudou meu mundo como mágica. Eu não estou mais com dor. E por fim, o menino com chifres entende que, na verdade, os chifres dele não são um problema, são uma coroa. E que tá tudo bem ser diferente, afinal, todos nós somos diferentes, né? Eu tenho uma coroa na minha cabeça. Nós somos perfeitos. Então, apesar das brincadeiras, na verdade, é uma música linda, que possui um significado muito lindo. E eu nem acho, assim, que ela não parece o que é. Porque, sonoramente falando, dá pra gente perceber que é uma música fofa que tá falando de alguma coisa que, no fim, vai se tornar boa. Mas como muita gente citou Crown, eu achei que era necessário colocar aqui justamente pra gente falar sobre e explicar. E eu acho o significado dessa música lindo. Então, super amei. Uma música que me deixa mega confusa e que eu quero a ajuda de vocês pra entender se eu tô interpretando errado ou não é Who You Are, do One Us. Porque, sonoramente falando, parece muito uma música de alguém que terminou um relacionamento. Eles tão, literalmente, cantando Eu Não Sei Quem Você É. Então, pra mim, era isso a música, sabe? A música de um coração partido, fós-término, esse tipo de coisa. Só que aí eu tava no TikTok e eu vi as pessoas falando que essa música é, na verdade, uma música de... um caso de uma noite. Porque no refrão eles cantam, assim, Eu Não Sei Quem Você É, seu nome, sua idade, onde você mora, conhecendo todos os seus segredos. Não Sei Por Quê. Só que eles também cantam. Você me conhece muito bem para fazer isso. A distância entre nós dois é um pouco longa. O que eu sou para você? Estou com medo de arruinar tudo ao perguntar. O que, do meu ponto de vista, fala de uma pessoa que tá apaixonada por outra, mas que não tem certeza dos sentimentos da outra pessoa. Então eu quero que vocês ouçam Who You Are, leiam a letra, e depois voltem aqui pra me contar o que vocês acham. Porque pra mim, como eu disse, é uma música de coração partido, mas aí eu vejo muita gente falando que é uma música sobre um romance de uma noite, e eu fico muito confusa. Eu não sei se eu tô interpretando certo ou não. Então ouçam e voltem aqui. Vocês me mandaram um milhão de músicas que tem título de comida. Ice Cream, do Blackpink, Hot Sauce, do NCT Dream, Make-A-Wish, Birthday Cake, do NCT 127, e muitas outras. E assim, gente, eu já vou adiantar pra vocês que 98% das vezes em que uma música tiver nome de comida, nós estaremos ouvindo secretamente sobre, assim, assuntos inapropriados, entendeu? Já que é tudo uma metáfora pro ato em questão. E eu acho que uma música que se encaixa perfeitamente com o título do vídeo é Ice Cream Cake, do Red Velvet. Porque assim como o Whiplash, do The Boys, sonoramente falando, Ice Cream Cake é uma música de conceito fofo. As meninas na época estavam todas trabalhadas no conceito fofo, Maria Chiquinha, cores pastéis, aquela coisa bem inocente. Mas aí a gente vai ver a lente da música e o que tá rolando é Por favor, me dê aquele sabor doce, bolo de sorvete, com um sabor que combina com esse dia especial, o sorvete que está na minha boca. Eu volto a mostrar coisas diferentes todos os dias, só pra você. Mais variedade do que o arco-íris refletido na fonte. Então assim, é sobre isso. E não tá nada bem, entendeu? Não tá nada bem. Pra gente encerrar, porque eu não quero que esse vídeo fique tão longo assim, e também pra gente ter outras músicas pra comentar sobre numa possível parte 2, caso esse vídeo, né, tenha um bom número de visualizações, eu vou falar de House of Cards, do BTS, que é uma música que, sonoramente falando, é muito sensual, bem intuitiva, assim, pra um negócio mais... Né? Só que quando a gente para pra ler a letra da música, percebe que, na verdade, eles estão falando de relacionamentos. Pode ser o relacionamento entre duas pessoas, pode ser, literalmente, qualquer tipo de relacionamento, família, amigos, amoroso, ou até o relacionamento que a gente tem com coisas na nossa vida, sabe? Sonhos, esse tipo de coisa. Já que pra gente construir uma casa ou um castelo de cartas, que é o nome da música, a gente precisa ter muita paciência, dedicação, tempo e cuidado. Assim como pra qualquer coisa que a gente quer na nossa vida. Como pra qualquer relacionamento que a gente estiver construindo, sabe? Se tiver paciência, dedicação, essas coisas que eu falei, tem muita chance de dar certo. Caso contrário, tudo vai desmoronar. Já que a estrutura é tão frágil e delicada como um castelo de cartas. Uma casa feita de cartas e nós, dentro. Mesmo que o fim seja visível, mesmo que vá desmoronar em breve. Somos como idiotas. Mesmo que seja um sonho em vão, fique assim um pouco mais. Então, eu super gosto dessa música. Eu acho que ela é uma música, assim, sensacional e nos dá uma lição de vida muito boa, assim. Então, quem não conhece House of Cards do BTS, gente, essa música é sensacional. Ouçam. E deixem aqui embaixo, por favor, pra gente já ter umas possíveis músicas pra próxima lista aí no próximo vídeo, se vocês gostarem desse, né? Deixem aqui embaixo músicas que parecem que são uma coisa, mas são outra coisa completamente diferente. Podem, se sintam à vontade aí pra comentar. E é isso. Muito obrigada que assistiu até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho